Desde quando surgiu a pandemia, infelizmente, várias famílias foram afetadas. No entanto, é nesses momentos onde pessoas de bom coração sempre retribuem e ajudam as famílias que mais precisam. Como vocês podem ver nas imagens, essa era a situação que estava a residência, a geladeira da Edmara dos Santos, mãe de duas crianças, uma de quatro anos e outra de apenas oito meses e precisavam de doações da sociedade joarense. A população do município de Joara, como sempre, ajudando aqueles que mais precisam, com um coração maior que o próprio corpo, ajudaram essa família que mais necessitavam, desse momento onde eles precisam desse suporte e em breve irão superar. As pessoas que ajudaram foram anônimas, enviaram as suas doações até o grupo Amplitude de Comunicação, que entregou a essa família. Edmara agradece a todos aqueles que ajudaram nesse momento em que eles mais precisam. Eu queria agradecer a todos que deram a fralda, o leite, a cesta e que Deus abençoe as pessoas que me deram esses alimentos e a fralda. Obrigada por ter me ajudado. Vai ajudar bastante, né, por um tempo. Vai ajudar bastante. Estou feliz já, porque estava muito preocupada, mas agora fiquei mais animada.